Olá meus náticos, não se assuste, tá? Vamos lá por uma pequena historinha chamada A Saga do Fogão da Lili, pois é gente, foi uma saga, gente foi um mês procurando este fogão, foi um mês tentando comprar este fogão, tava complicada as coisas, né? Bom, pra quem viu aí a reforma da cozinha, eu falei a vocês que eu ia comprar o meu fogão de cinco bocas, com mesa de vidro, mas eu ainda tava em dúvida, então eu resolvi comprar Mas sabe aquela coisa assim, que não é o que você quer, né? Então, eu comecei a procurar fogão de cinco bocas, com mesa de vidro, porque eu botei na minha cabecinha que eu queria um fogão de cinco bocas de mesa de vidro E eu tô dando spoiler aqui do meu home office pra vocês, tá? Um pedacinho, vai sair esse vídeo em breve E... eu botei na minha cabecinha que eu queria um fogão de cinco bocas, só que eu me esqueço, meu amor, porque a minha casa é uma casa de boneca, né? Eu ainda estou morando em uma casa de boneca Apesar que eu fiz a reforma da cozinha, botei ela do jeitinho que eu queria, ela ainda continua sendo uma casa de boneca, né? Então, vamos lá, comecei a pesquisar o fogão nos sites e nas lojinhas do Facebook, porque... Ah, poderia achar alguma entrega grátis no mesmo dia, nas lojinhas? Gente, sinceramente, todos os sites, todos que eu colocava, achava o fogão, o meu limite pra comprar o fogão era mil reais, porque eu já tinha comprado a televisão de 43 E eu tava só com o limite de mil reais na mão pra poder comprar o fogão, tá? E quando você achava o fogão de 900, de 800 e pouco, que você colocava o frete, o fogão ia pra mil e duzentos, mil e trezentos Quer dizer, quando eu achava o fogão de cinco bocas, que foi o último local, a loja que eu achei foi da... Eu achei de 999 de mil reais, quando eu coloquei o frete, foi pra mil e quinhentos, foi pra mil e quatrocentos, foi pra mil e trezentos E eu ia pedir o restante emprestado à minha mãe e dividir de mil vezes, nessa brincadeira Só que tava dando um problema, quando você achava o frete aqui pra Salvador, só entregava daqui a 26 dias, a 36 dias, a 40 dias Teve uma que eu achei que entregava 120 dias Imagine você pagar uma coisa de mil reais e ficar expulhando 120 dias Nenhum mercado livre não expulha tanto assim, tá? E eu não queria isso, eu queria uma entrega grátis até cinco dias, porque tem lojas aqui que faz isso Ou nem que eu pagasse um frete, mas que seja um frete mais baratinho e que não demora tanto pra chegar E quando a gente achava de frete grátis, o que que acontecia? Não tinha entrega pra Salvador Não sei qual era a coisa E eu fui pesquisar, tirei da cabeça que não ia comprar o fogão de cinco bocas, porque eu fui no Extra e medi o fogão lá no Extra, né? Achei o fogão que eu queria lindo, maravilhoso, do modelo que eu queria mil e oitocentos contos E a pessoa só tinha o quê? Mil reais Medi o fogão, cheguei em casa e a decepção O fogão, além de ser maior que a minha mesa, em relação à largura, tá? Ele é maior, ele passa um pouquinho, ele passa uns três centímetros da minha mesa Ele é comprido pra frente, então ele além de ser largo, ele é comprido Eu ia ficar me batendo o tempo todo neste fogão Então eu pensei seriamente e botei na conta do lápis Eu preciso de um fogão de cinco bocas? Não Eu moro sozinha, não cozinho para um batalhão Então eu não preciso agora um fogão de cinco bocas Depois que eu me mudar futuramente, eu compro de cinco bocas, né? Eu acho Mas eu optei por um de quatro bocas, mas eu ainda queria aquele com o botão em cima Eu não queria com o botão embaixo, eu queria com os botões em cima Aí começou a outra saga, porque eu não achava este fogão E quando achava, era mil e cem, mil e duzentos Fui pesquisar, vi uma foto bonitinha de um fogão Mostrei a via, vi, aprovou E o engraçado, só estava aparecendo este modelo Que eu comprei Toda mão que eu botava para pesquisar Fogão de cinco bocas, fogão de quatro bocas, de mesa de vidro Só aparecia este modelo, tá? Então, já que está aparecendo este modelo Vamos comprar este modelo E eu comprei de 820 na mão da Lorena A Lorena, ela faz entregas para Salvador, Simons Filhos e Laura de Freitas A entrega é grátis E ela entrega no mesmo dia, tá? E eu paguei 820 no fogão de quatro bocas Que eu estou muito feliz na cor branca Ela tinha na cor preta, sim, tinha na cor preta Mas a cor preta era muito feia E eu preferi pegar na cor branca Então, esta foi a minha saga para comprar O meu fogãozinho de quatro bocas Mesa de vidro E o fogão é da marca Sugar, tá? Vou mostrar o vídeo aí para vocês agora Da onde ele ficou Né? E eu estou apaixonada pelo meu fogão Bom, meus amores Vamos lá ver o nosso fogãozinho Que já está no lugar dele Eu ia colocar ele para o lado de cá Onde está a mesa Tá? Então, eu escondo o botijão debaixo da mesa Tá bom? Então, fica o botijão e o bode de lixo debaixo da mesa escondido Eu ia colocar essa mesa para onde está o fogão E botar o fogão para cá Só que esse fio Ele é muito pequeno Tá destruindo o que aí, Agatha? Aí eu estou expondo o meu pai vim Que ele vai dar uma olhada na minha instalação elétrica Para poder me fazer uma extensão Para eu colocar cá Porque a extensão que eu tenho aqui é muito grande E eu não quero Ficar com um monte de fio debaixo do fogão Então, ele vai Eu vou colocar uma caixinha já Que vem com isso aqui Pronto Ele só vai puxar o fio E botar lá embaixo Mas ele está aqui por enquanto Esse fio Eu vou prender ele aqui Porque ele fica assim solto, ó E eu tenho medo de na hora de dar cozinhando Pegar fogo Então, eu não estou usando essa boca Então, eu vou fazer o seu prendo ele aqui hoje E olha que lindo é o meu fogão Branco Apesar que eu queria preto Mas Eu não achei Eu achei o preto feio Eu peguei o branco Eu queria com esses botões Aqui em cima Mas ele é 200, 300 reais Mais caro E também não tinha Na loja Na mina que eu comprei Gente, foi uma saga Para comprar esse fogão O forno dele Eu vou ver se eu compro A lâmpada Para colocar Tá? Esse é o forno Ele tem Acendamento automático Tem a trava de segurança Eu achei legal Porque ele é alto Esses pés aqui Ele é bem alto Mais alto do que o meu antigo O meu antigo Eu dei ao meu irmão Ovó Tá comendo o que agora, menina? Olha o que você fez na comida do gato Te dá a boca E tá aqui Meu fogãozinho da marca Sugar De mesa de vidro Para vocês A gléria É uma gléria bem levinha Não é aquela gléria de ferro Eu já gostei por causa disso Porque como eu sou muito desastrada Eu poderia derrubar em cima daqui Quebrar, né? Já pensou? Ah, e é vidro temperado, tá, gente? É vidro temperado Por isso que eu não botei ele perto da pia Quatro bocas Eu limpei ele ontem Mas ele já tá cheio de marca de dedo Não deixa o pano lá nenhum aqui em cima Isso aqui é o pano Que deixa esses negocinhos Fazer o quê? Então tá aqui Meu fogãozinho lindo e maravilhoso As chamas são bem altas Eu vou ligar pra vocês verem Olha São bem altas As chamas do fogão Né? Gosto e muito Deixa eu acender Olha Maravilhoso, tá? Ainda não vou dizer a vocês Que eu tenho que entender feitos Que tem nada Nada Eu tô gostando Eu tô amando A única coisa que me irrita É quando eu passo o pano E ficam os fiapinhos Tá? E eu tô lavando Eu tô lavando não Eu tô limpando Com sabonete neutro Tá? Com detergente neutro É que eu limpo ele E venho com pano e enxugo Tá? Peguei uma esponja bem macia Pra tá fazendo isso Pra não arranhar o vidro Né? Mas é só isso mesmo que me irrita Por enquanto É os fiapinhos do pano que fica Fora isso Não tenho nada a reclamar Super ótimo Eu amei o fogão E ele tá assim por enquanto Às vezes eu troco ele de lugar Não vou colocar ele perto da pia Como todo mundo Tô me pedindo Que é onde fica a geladeira Tá? Porque Pode recair água Em cima O vidro pode estourar Então eu prefiro deixar ele aí Tá? Então tá aqui pra vocês O meu fogãozinho De quatro bocas Mesa de vidro Mês lindos e minhas lindas Essa foi a saga aí Do meu fogão Tá? Um mês tentando comprar Este fogão Porque tá difícil Com tudo fechado No... Em Salvador Tá complicado Apesar que meu bairro Ficou um bom tempo aberto Mas as lojas de imóveis Seguramente quem sabe aí Né? Mas Já me aquetei Não dizer minha mãe Já me aquetei Porque eu tenho Um outro projeto Que esse projeto Eu só vou contar Depois que ser realizado Mas eu tenho Um novo projeto Aí pela frente Então Parou Compra de coisa grande Porque a pessoa tem que Guardar o money Né? Pra poder realizar Este projeto Que vem por aí E Tô muito feliz Com essa conquista Com essa compra Porque Gente Foi uma coisa Que eu tava desejando Muito E eu esperei Muito Sabe? Deus só manda as coisas Na hora certa Então não adianta Você botar A carroça Na frente dos bois Né? Não adianta você Colocar o cavalo Nas costas E sair correndo Na frente Porque Deus só manda As coisas Na hora certa Tá? E eu agradeço Muito Por cada conquista Que eu venho Que eu tô tendo Eu estou Agradecendo Agradeço Por tudo Por tudo Eu sou grata Até por pequenas Besteiras Eu sou Grata Tá? E eu realizei Quase um sonho Mesmo É um sonho De consumo De ter esse fogão Não foi o de cinco bocas Mas foi o de quatro E eu tô muito feliz Com ele Né? Aquela coisa linda E maravilhosa Na minha cozinha E eu vou deixar A minha mesa Mais bonitinha Pra combinar Com aquele negócio Lindo e maravilhoso Na minha cozinha Tá? Então é isso aí Um beijo E um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau